A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira, 5 de junho. Até o momento, em Angra dos Reis, menos de 60% do público prioritário foi vacinado. A vacina contra a influenza é segura e considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Portanto, quem ainda não tomou a vacina não deve deixar de fazê-lo. O Centro de Defesa do Consumidor vem prestando um excelente serviço à população de Angra dos Reis. O CDCOM, Centro de Defesa do Consumidor, tem vários serviços prestados para a população. Muitos populares têm procurado um órgão legislativo para resolver os problemas com operadoras de telefonia e comerciantes. O caso é o seguinte, eu estava com dois problemas. Um da Claro, que é problema de internet, e outro problema é da Credicar, cartão de crédito da Credicar. E eu tentei várias vezes ligar para a Claro, ligar para a Credicar, para resolver, para ter solução do problema. E o meu nome estava virando bola de neve, né? A dívida estava só aumentando. Isso é uma questão que eu não pedi cartão, não tinha problema. Eu avisei para eles que era para dar baixa na internet. Eles não deram baixa. E começaram a mandar fatura, fatura, fatura. Eu, às vezes, ficava uma hora no telefone. Eles empurravam para um, empurravam para outro e não resolvia. Eu estive aqui no CDCom, a Márcia, a Cristina me atenderam muito bem. Estou satisfeitíssimo com o atendimento deles, entendeu? E, graças a Deus, assim eu obtive um bom resultado. Eu até aconselharia qualquer um que eu encontrasse que tivesse problema para procurar o CDCom, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus, nós estamos obtendo muito êxito. 80% dos processos que nós damos entrada, nós conseguimos resolver. Não precisamos ficar mandando o consumidor para os juizados de pequenas causas. Assim, a procura está sendo grande. Estamos tendo êxito na maioria dos processos. E, com isso, eu digo que procurem o CDCom. Peço, então, que a população nos procurem aqui, no prédio administrativo da Câmara, até porque é um serviço que o Poder Legislativo presta para a comunidade, para a população, gratuito, onde, muitas vezes, o consumidor procura e resolve seus problemas. De 8 a 11 de junho, estará acontecendo a Conferência Municipal de Educação em dois locais. No Polo Universitário, o professor Jair Natalino Espíndola Travassos, o CDERJ, localizado em Jacué Câmbia, e na Primeira Igreja Batista, PIB Angra, localizada na Rua Coronel Carvalho, número 482, centro de Angra. A conferência tem por objetivo deliberar e aprovar o Plano Municipal de Educação, que deverá ser alinhado aos planos estadual e federal. O Plano Municipal de Educação terá a responsabilidade de traduzir e conciliar os desejos, as necessidades e as capacidades educacionais do município para a oferta da educação básica e também do ensino superior. Todo o material está disponível no site da Prefeitura, www.angra.rj.gov.br, assim como os formulários para a inscrição dos delegados. Diariamente, são disponibilizadas 20 vagas para observadores, que também poderão argumentar e defender suas ideias. O vereador Elinho do sindicato vistoriou as valas de Jacué Canga. O vereador Elinho do sindicato esteve na comunidade de Jacué Canga para conferir os problemas relatados pelos moradores. Na visita, o parlamentar destacou que a obra do desassoreamento da vala se faz necessária para dar uma melhor qualidade de vida aos moradores. Na verdade, conforme o senhor de idade falou aqui, um aposentado que vive aqui há 40 anos, sempre teve problema. Mas essa vala aqui foi feita uma obra anterior, ela é cimentada por baixo, mas com a chuva veio trazendo areia e com essa areia criou-se esse mato. O que falta aqui é só limpeza, desassorear, tirar essa areia, que por baixo é cimento, para poder remover esse mato. Por quê? Porque está dando rato nas casas das pessoas e tem foco de dengue. Então o pedido aqui do presidente da associação e dos moradores é o quê? Uma limpeza, que justamente se limpar, desassorear, tirar essa areia, automaticamente vai tirar esse mato. E é isso que nós estamos pedindo, apenas a limpeza do bairro aqui, do BNH 1 e 2. O assoreamento vem trazendo transtorno aos moradores que ainda sofrem com mau cheiro e alagamentos no bairro. O problema é essa vala aqui, já há 40 anos que eu moro aqui. E não tem jeito isso aqui. A solução é tirar toda a areia que está aqui embaixo, aí não dá mais mato. Não dá mais mato, porque eu acompanho isso aqui há 40 anos. Nem mato, nem rato. Nem mato, nem rato, porque tem muito problema aqui, muito problema. Entendeu? E quando chove, enche os bairros aqui todinho, aqui a rua todinha, enche. Se eles não tirarem essa terra daí, essa areia daí, isso aqui vai continuar a mesma coisa. O mato vai sempre tomando conta disso aí. Não tem outra solução. A seguir, fiéis celebram o Corpo de Cristo nesta quinta-feira. E aí